Erickson, bom dia, pelo seu trabalho, pela sua determinação, pela sua garra, mais dois anos de contrato com o Botafogo. Agora aquela pergunta, acho que não quer calar, como vocês receberam a saída do treinador Marcelo Chamus? Vocês sabiam de alguma coisa? Marcelo, o comunicado para vocês também, foi uma surpresa. Bom dia, bom, sobre esses dois anos aí, é uma alegria imensa, né, que acho que vocês viram aí muito que eu passei nesse último ano e estar com esse contrato renovado para mim, para minha família é uma maravilha. E cara, sobre a saída do Chamus, que a gente não sabia também, chegamos aqui no clube e já tinha uma reunião a ser feita, então já estava tudo, eles já tinham conversado, quando a gente chegou, eles contaram para nós e, mas a gente agradece ao professor, que ele possa ter uma boa caminhada daqui para frente e que Deus abençoe ele, porque nos ajudou muito aí. Erickson, ainda em cima da sua renovação de contrato, eu queria que você falasse um pouquinho de detalhes aí para a torcida botafoguense, tudo que você passou no tricolor, cirurgia no joelho, foi um prêmio para você também essa renovação até 2025? Com certeza, cara. A gente sobe de uma C para B e antes mesmo de concluir a Série C, eu tive a lesão, então para mim ele foi muito doloroso, não só para mim, para mim e minha família, quando eu falo para mim é porque eu tenho mais gente comigo, então acaba que eles sofrem comigo junto. E hoje está renovando, cara, é assim, é um processo que a gente passa ali, de cirurgia, após cirurgia, coisas mentais também que a gente tem que se adequar, tem que ser forte também, e isso eu devo muito à minha família também, que estavam muito comigo, os atletas que estavam aqui também naquele momento da minha lesão, e a todos que chegaram foram muito, foram nota 10 comigo, tanto me ajudando a fazer voltar dentro do campo, me incentivando, eu sou grato a eles, e acho que sem isso também, sem o apoio deles, ali dentro eu acho que seria muito difícil também e eu consegui um êxito aí para conseguir voltar e voltar bem. Erickson, bom dia para você. Bom dia. A respeito dessa saída do Chamusca, que foi uma surpresa para todo mundo, ele já estava fazendo planejamento para o ano que vem, junto com a diretoria, até as renovações como a sua, ele vinha participando também das decisões, dando a opinião dele também. Sobre isso, o que vocês conversam entre os jogadores a respeito de um próximo treinador, de perfil, o que vocês imaginam, essa busca por um técnico, os jogadores participam de alguma maneira, conversam também com a diretoria, podem fazer sugestões, como é que é isso internamente entre vocês, jogadores, e também a diretoria? Cara, para nós, a gente brinca, é uma caixinha de surpresa o futebol, então a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser, que vai acontecer de chegar outro. Ou até a surpresa seja mesmo o que a gente imagine, mas a gente acabou não falando muito, porque agora o professor Leão tem que nos passar muita informação, até o jogo do Criciúma, então a gente está mais focado nisso. Em relação a quem vem, cara, é a diretoria, aí eles que resolvem, eles que tomam as atitudes para trazerem o treinador. Erickson, bom dia. Ainda em cima desse assunto do treinador, você chegou aqui, acho que você chegou a pegar o Zago, quando você chegou. Então é o Zago, aí depois veio o Paulo Baier, o Adilson e o Chamusca. Se for pegar até um curto espaço de tempo para o treinador poder implementar o estilo de jogo, o Diogo Silva disse semana passada que agora que o time estava pegando mais ou menos o jeitão do Chamusca, quatro, cinco meses depois, o quanto essas trocas acabam interferindo no dia a dia de vocês, na questão de assimilar mesmo o trabalho, e o quanto que talvez ajudaria você que vai ficar para o ano que vem, já iniciar um projeto de 2024 com um novo treinador, já sabendo quem é o novo treinador, o estilo desse novo treinador, para pegar uma pré-temporada completa com ele e depois iniciar a temporada. Então eu queria que você fizesse um paralelo dessas trocas constantes e também de iniciar a temporada com uma pré-temporada com um projeto já sabido que é esse treinador que vai de fato ficar para o Paulistão, ou pelo menos iniciar o Paulistão. Cara, a gente sabe que isso às vezes pode atrapalhar, essas trocas, mas todos que chegaram aqui conseguiram implementar esse trabalho, às vezes com menos tempo, às vezes com mais tempo. Lembro quando o Bayer chegou, teve em pouco tempo ele conseguiu, acho que foi três, se não me engano, três jogos, do terceiro para frente a gente teve uma sequência linda aí, na Série C, que foi o que nos levantou dentro da Série C. Então, é assim, a gente tem muita informação, até o próprio Chamusca, se ficasse aqui, ele teria muito mais informação para nos passar, para a gente iniciar o Paulista. Então, quem chegar, eu tenho certeza que vai ter muita informação, mas a gente está preparado para receber e desempenhar o melhor, para poder nos ajudar e ajudar quem chegar também. É assim, né, quando o Campeonato Brasileiro, faltando duas rodadas, final de semana é a equipe do Criciúma, como que o elenco está vendo essa partida, o Criciúma é uma equipe que ainda sonha com a classificação, e o Botafogo, geralmente, quando essas equipes estão acima dele na tabela, costumam apresentar um bom trabalho. Qual que é o ânimo que o pessoal sai daqui para enfrentar essa penúltima partida desse Brasileiro 2023? É, cara, é um ânimo, cada um tem um ânimo pessoal, sem contar a questão que para o Criciúma vale muito esse jogo, então a gente jamais vai chegar lá ou tirar o pé ou fazer algo, a gente vai para competir mesmo, da melhor maneira possível. E eu, por exemplo, por mim mesmo eu falo, eu joguei pouco esse ano, então uma partida dessa para mim é essencial para mim no campeonato, e eu tenho certeza que para muitos também ali dentro, mesmo quem jogou bastante ou quem jogou menos vai dar a vida ali dentro, e a gente vai competir até o final. Inclusive tem outras equipes interessadas no resultado também, né? Também, também. É uma partida que resolve muito a vida dentro do campeonato. Então a gente vai muito para competir mesmo lá. Erickson, você ficou algumas rodadas fora do time por contusão, queria que você falasse um pouquinho dessa contusão, se você já está totalmente recuperado, 100%, e o que eu gostaria de falar dessa volta agora, com a expulsão do Lucas Dias no último jogo, com certeza você volta a ser titular do time. Cara, eu tive... Não foi nada grave, né? Foi uma... Eu acho que mais pela sequência de ficar fora, aí você começa a voltar, então o corpo começa a não entender, né? Uma batida tão forte, tão pesada, então depois dessa sequência aí acho que o corpo deu uma avisada e ali no movimento, num treino aqui, acabou que eu senti um desconforto. Mas está tudo certo agora, a gente vai... Já estou treinando tranquilamente e vamos para esse jogo aí. Erickson, como você falou, né? Esse jogo de sábado, ele importa muito mais, claro, que o Criciúma, que pode conquistar o acesso. E a gente sempre ouve aquela conversa, principalmente em final de campeonato, de um jogo que interessa não só para esse, mas para outros. Aí muitos falam da tal Malabranca, um incentivo para que vocês possam vencer o jogo de um time, claro, que está brigando pelo acesso. Você já ouviu algo do tipo? Já vivenciou isso no futebol? Essa história de Malabranca é só uma lenda no futebol? Ou vale tudo nesse momento? Aí, claro, que o Botafogo joga pelos seus objetivos, mas essa situação de Malabranca, um incentivo extra de fora, já vivenciou isso? Já presenciou? Já teve isso na sua carreira? Você já chegou a ver? A gente já presenciou isso, eu, Paulo Vermelho, já presenciei isso, mas ainda agora não tivemos nada ainda sobre isso. E outra, eu acho que é uma coisa também que não... Às vezes não cabe a nós, entendeu, atletas? Cabe a outras pessoas a resolverem isso. Porque para nós, estando lá dentro, isso não vai mudar de fato, entendeu? algo do resultado do jogo, então a gente vai ter que correr, porque os caras também vão correr para caramba, vão brigar, vão lutar, porque eles querem subir, e a gente também quer pontuar. Erickson, o Botafogo tinha como meta ficar ali entre os dez primeiros, na primeira parte da tabela, e isso matematicamente já não é mais possível. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação desse campeonato da Série B, do Botafogo. O time começou até bem, três vitórias seguidas, aí foi oscilando, enfim, mas sempre se manteve ali, de repente, houve essa queda de rendimento, a falta de resultados, nove jogos sem vencer, acabou ficando lá mais para a parte de baixo. Mas agora, faltando dois jogos, o time vai ficar ou em décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Dentro da avaliação interna de vocês, é uma posição que agrada, o desempenho agradou ao longo do ano, é algo que era o esperado mesmo, ou vocês acham que dava para ter feito mais? Com certeza dava para ter feito mais, a gente sabe disso, sabe que alguns jogos aqui dentro de casa a gente acabou pecando, alguns outros também, fora de casa, mas a gente jamais deixou de tentar ou de acreditar, a gente queria, óbvio, estar disputando para subir, ou ali mais na primeira parte da tabela, mas é um campeonato muito complicado, a gente sabe disso, o ABC ontem segurou a juventude, que para a juventude era um jogo muito importante, então o Guarani ontem empata na segunda parte da partida, um jogo que praticamente estava controlado, o Criciúma, então a gente queria estar mais lá em cima, mas a gente sabe que a competitividade desse campeonato é gigante. E aí,